Vamos voltar no tempo. Alguns países mostraram uma grande capacidade de se desenvolver social e economicamente nos últimos 30 anos. Nós perguntamos a pessoas desses países, qual é na sua opinião o profissional responsável pelo desenvolvimento? O profissional responsável pelo desenvolvimento? Mais justo, com oportunidade para todos. Seja um professor. Bom dia! Vamos lá? Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.